Muita gente precisaria, gostaria de ter um escritório para atender clientes, fazer algumas reuniões, acessar o computador, no entanto, talvez não fizessem uso desse escritório o dia todo, durante todo o período de expediente. Pois já é possível agora em Curitiba você alugar o espaço do escritório, ser sócio de um escritório, mas para usar de vez em quando, por pouco tempo, só para as suas necessidades, para receber os clientes, para encaminhar negócios, e você tem aquele endereço, tem o escritório, mas não precisa estar o tempo todo ali, alguém cuidando do escritório, para receber as pessoas, receber os clientes, porque o uso é assim mesmo, é um uso esporádico. A ideia é batizada como co-working, ou seja, pessoas trabalhando juntas. Nós vamos falar com quem está trazendo essa ideia aqui para Curitiba, o escritório compartilhado, o publicitário Ricardo Doria. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Marcos. Tudo bom? Tudo bem. Ricardo, o primeiro escritório aí, co-working, compartilhado do sul do país, fica no centro da cidade, num lugar de fácil acesso, na Galeria Suíça. Tá, agora explica melhor como que é essa coisa compartilhada, como é que a pessoa se associa, quanto tempo por dia ela pode usar do escritório, tem que fazer reserva. Vamos lá, por partes. Bom, então, são várias coisas assim para explicar, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível ali essas perguntas. O co-working é um conceito que surgiu cinco anos atrás nos Estados Unidos, e seria uma nova reestruturação do modelo de trabalho em escritório para essas pessoas, para o novo trabalhador mundial, que é aquele cara que só precisa, às vezes, do computador dele como ferramenta, ele pode trabalhar em outros lugares, ele não é fixo a um espaço e recebe pelo trabalho que ele faz, e não mais pelo tempo que ele fica na empresa. Então, o co-working seria a reunião dessas pessoas que muitas vezes são freelancers, pessoas que trabalham em casa, pessoas que têm o próprio negócio, e um mesmo espaço para que elas tenham mais facilidade em fazer networking, ter relações de trabalho, fazer negócios, e também reduzir drasticamente os custos de ter um escritório. Pois é, se fosse apenas para usar o computador, seria uma lan house, né? Mas é mais do que isso. É, é mais do que isso. Uma lan house, ela não supra as necessidades que uma pessoa teria no escritório, como, por exemplo, sala de reunião, a questão de alguém para receber os seus convidados, o cafezinho, o telefone, e as próprias relações de trabalho. E no espaço de co-working, as pessoas se reúnem mesmo para trabalhar, então elas conseguem ver umas às outras, elas se relacionam, cada uma delas trabalha com seus objetivos específicos dentro desse espaço, e em seu negócio específico. E tem uma secretária, alguém para receber os telefonemas, anotar os recados, encaminhar as coisas? Isso, é, na verdade, os telefonemas, cada um recebe o seu, é só eles, os usuários podem instalar o telefone por voz sobre IP, né, o VoIP, e eles podem receber o telefonema eles mesmos, e a secretária é mais para organizar a questão da logística do espaço, mesmo como sala de reunião, agendamento, e essas outras coisas, assim, e receber os convidados dessas pessoas. Que tipo de profissional está aderindo a esse primeiro co-working, esse escritório compartilhado aí na Galeria Suíça, no centro da cidade? É, isso, essa eu acho que é uma pergunta super interessante, assim, quando nós desenvolvemos o modelo de negócio do co-working, aqui para Curitiba, nós tínhamos um público específico, que seriam pessoas freelancers, designers, publicitários, programadores, pessoas que já têm esse perfil de trabalhar por conta própria e separados, né, e quando a gente lançou esse desafio para a população ali de vamos construir um espaço de co-working de Curitiba, começaram a surgir profissionais que a gente não imaginava. Como, por exemplo, tem advogados querendo utilizar o espaço, contadores, artistas, professores particulares, são várias pessoas que são super interessantes, assim, e agregariam muito valor ao espaço, e que estão se interessando por estar trabalhando lá. Se pode um professor particular para dar uma aula de matemática, reforço de matemática, de física para um aluno, então pode também um psicólogo para atender um cliente, oferecer uma consulta, ou é difícil aí? Sim, na verdade, nesse quesito, nós comparamos o co-working, não sei se todo mundo conhece, mas como uma plataforma Twitter, em que os próprios usuários inventam funções para a plataforma. Então, é possível, desde que o profissional encontre, dentro do espaço de co-working, o espaço que atende às necessidades dele, ele pode fazer o que ele quiser lá dentro, desde que não atrapalhe as outras pessoas. Mas tem algum local mais privativo, ou é tudo assim bem compartilhado, tudo integrado? É, a aldeia, que é esse primeiro escritório de co-working em Curitiba, no startup, ele já está vindo com duas salas de reunião para seis pessoas, privadas, que se tornam uma sala de reunião para doze pessoas, e esse ambiente é exclusivo do usuário, então, se ele precisa fazer uma reunião, algo que ninguém possa ouvir, ou que não possa atrapalhar ninguém, ele pode usar esse ambiente. E daí, também existem os outros ambientes que não são privativos, que são compartilhados, que é o caso da cozinha, o espaço para café, o próprio ambiente de trabalho, que são várias pessoas em mesas, dentro de uma mesma sala. Pois é, a ideia, é claro, é facilitar a vida de quem não precisa do escritório o tempo todo, mas não pode, quem sabe, oferecer aí um benefício adicional de essas pessoas fazerem esses contatos, essas redes de contatos, e até criarem oportunidades de negócios a partir desse encontro com gente que trabalha em diferentes segmentos? É, o objetivo é justamente esse, né, fazer com que essas pessoas que antes trabalhavam isoladas e tinham grandes dificuldades por causa disso, tanto em questão de custos, quanto em questão de encontrar um fornecedor, encontrar um cliente, fazer com que essas pessoas tenham muito mais facilidade em encontrar um fornecedor, em encontrar um cliente, em encontrar um parceiro de negócio, e todas elas, dentro de um espaço desse, que não é um espaço tão hostil quanto trabalhar sozinha, numa grande cidade, fazer com que essas pessoas cresçam juntas e cresçam de uma maneira mais saudável e feliz. Que tamanho tem esse espaço na Galeria Suíça e qual o custo para a participação? Quem quer usar o escritório por, não sei, por uma hora por dia, duas horas? Como é que vocês dividem esses pacotes de uso? O espaço, ele tem aproximadamente 240 metros quadrados, é um espaço relativamente grande, e ele vai comportar, no início, 36 pessoas trabalhando em mesas ao mesmo tempo, mas essas mesas são revezadas, as pessoas podem comprar um pacote de horas, e esses pacotes variam de preço de R$55 a R$596, o pacote full time, as pessoas compram o pacote e podem optar por usar essas horas da maneira que ela quiser, se ela quiser participar do espaço duas vezes por semana, ela pode ir, se ela quiser usar uma semana inteira e depois ela não precisa mais participar, ela pode fazer isso. Pode comprar avulsa também? Isso. A hora avulsa, você tinha perguntado a questão do preço, ela custa na faixa de R$7, eu não tenho certeza exatamente o valor, mas é na faixa de R$7, e a pessoa tem direito a usar o espaço de trabalho, café, internet, tudo isso de graça. Mas para ter a hora avulsa no escritório, ela tem que ser sócia do escritório, tem que pagar os R$59, que é adesão mínima, é isso por mês? Na verdade, não necessariamente, esses R$59, seria um caso, a pessoa queira ter o endereço registrado no local, não o endereço para o CNPJ, e sim o endereço para a correspondência da empresa dela no local. Mas se a pessoa quiser só usar a uma hora avulsa, ela pode chegar lá e pagar os R$7. Isso qualquer pessoa sem o cadastro prévio? Isso, qualquer pessoa. E daí a questão das salas de reunião que é um pouco diferente. Se a pessoa é sócia, ela paga só R$15 a hora da sala de reunião, e se ela não é sócia, ela paga R$30 a hora, que comparado com outros espaços, como hotéis, o espaço que oferece a sala de reunião é muito barato. Certo. E para ser sócia, daí ela tem que pagar aqueles R$59 por mês? É, a partir de R$59 por mês. A partir de R$59. E, mas, conforme, por exemplo, R$59 dá direito a quanto tempo na semana? R$59 é o pacote de endereço, e ela tem que pagar as horas avulsas. E daí tem pacotes de R$300 e poucos reais, R$200 e poucos, até o pacote mais caro de todos, que é o de R$596, que dá direito ao número ilimitado de horas por semana. Ou seja, a pessoa, ela tem um escritório full time, com todos os benefícios dela, não precisar se preocupar com o escritório, se preocupar em imobiliar um escritório, e ela paga muito mais barato do que um escritório convencional, que, segundo as estatísticas do SEBRAE, aqui do Paraná, em Curitiba, hoje em dia, para montar um escritório com aluguel, condomínio, alguma pessoa para limpar água, luz, telefone, isso tudo sai na faixa de R$1.600. Estamos conversando com o Ricardo Doria, que é publicitário, e que trouxe para cá esta aldeia, um escritório de co-working, trabalho compartilhado, fica ali na Galeria Suíça, na Marechal Deodoro, bem no centro da cidade, e é possível utilizar esse escritório, portanto, associando-se ou comprando horas avulsas. Mas você diria, Ricardo, que se a pessoa paga, por exemplo, R$500, R$600, pelo aluguel de uma sala, um escritório próprio, seria mais negócio, mais jogo, como se diz, pagar os R$596, e se associar a um escritório desses, porque os benefícios que vem de ter gente por perto trabalhando, de vários segmentos, de vários interesses, são interessantes, quando se comparados a trabalhar sozinho, num endereço, em que ninguém circula, ninguém passa por lá. É, exatamente. Essa, na verdade, eu acho que é a grande vantagem que todos veem no escritório de co-working, que é fazer essas relações de trabalho em um ambiente só, que seria o seu ambiente de trabalho, e não precisar sair de lá para encontrar seus parceiros de negócio. Você disse 36 pessoas ao mesmo tempo, mas, como nem todo mundo vai todo dia, todas as horas no escritório, é possível o escritório desse abrigar até quantas pessoas, até quantos profissionais? Esse de 240 metros quadrados. Nós estamos estimando começar ele com uma rede de 50 e poucos profissionais ativos trabalhando no espaço. Mas, nós queremos trabalhar com uma margem de segurança para não ocorrer um problema que seria o usuário chegar lá e não ter espaço para ele trabalhar. Então, nós estamos prevendo 50 e poucas pessoas, e isso a gente acredita que não vai dar problema. É, porque daí também é um constrangimento ruim a pessoa chegar com um cliente, só um pouquinho, que o nosso horário ali, estão ocupando a sala de reuniões, está atrasado, se bem que o próprio cliente vai ser apresentado ao conceito, mas, enfim, não se pretende que isso aconteça. É, não, isso não vai acontecer de forma alguma. Nós não vamos para... Nós temos um limite de pessoas que nós queremos no espaço, e para essa primeira tentativa para o startup aqui em Curitiba, nós não queremos ultrapassar isso. Então, vai chegar um momento em que nós não vamos mais aceitar usuários dentro da aldeia até ela ou ser ampliada ou alguma coisa assim. A aldeia já está repleta ou ainda tem uma vaga ou outra? A aldeia, na verdade, ela ainda tem vagas, né? Por enquanto, ela está abrindo essa semana e nós... Só que existe uma lista de espera para a aldeia. Nessa lista de espera tem mais de 200 e poucas pessoas que ao longo desse... Acho que foram seis meses de pesquisa de mercado aqui em Curitiba, essas pessoas que se cadastraram em uma lista de espera. E ao longo dessa semana agora, essas pessoas vão estar sendo apresentadas à aldeia e a gente acredita que pode acontecer de mais para frente já não haver mais espaço. Mas, por enquanto, a aldeia ainda não está repleta. Essa semana, eu acho que ela vai começar a ficar. Está bem. Obrigado, Ricardo. Aldeia Coworking, primeiro escritório de compartilhado no sul do país, inaugurado hoje às oito da noite na Galeria Suíça. Quem tiver interesse pode procurar pela internet. Qual o contato? É... A pessoa pode acessar o site que seria aldeia.co.com.br Obrigado, boa tarde para você, Ricardo. Obrigado, boa tarde. Obrigado pela entrevista. Ricardo Doria, publicitário. Obrigado pela entrevista. Ricardo Doria, publicitário. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela entrevista.